Música Integrante sou, cultural se amestimil, meu maestro diz que eu sou especial Não temo mais eu, quem vive em mim é ele, estou aqui na bênção e morro pra lutar, o céu pra ele No coral eu quero cantar, e pensar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo A mão toda está funcionando, vai cantar o que o que é, diminuindo a glória, sem a bênção e morro pra lutar No coral eu quero cantar, e pensar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a mão toda está no céu Vai cantar, decorrer, o que é o seu céu Integrante sou, cultural se amestimil, meu maestro diz que eu sou especial Não temo mais eu, quem vive em mim é ele, estou aqui na bênção e morro pra lutar, o céu pra ele No coral eu quero cantar, e pensar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, santo No coral eu quero cantar, e pensar que ele é santo, 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 santo Obrigado.